Abertura Como Davi, eu quero adorar Diante da morte, não vou me prostrar Ele adorou naquela situação Por razão, depois que o filho morrer Será que pode ser assim, nos dias de hoje Mesmo na decepção, Deus achar uma glória Pois no difícil, na provação a louva Abre mão da própria dor E o adorar Esse adorador Já amanhece adorando Esse adorador Já tem milagre esperando Esse adorador Quando abre sua boca Vai de pé e se amecer Não tem momento e nem hora A qualquer momento Ele se ergue agora Porque sabe que sua adoração Move a mão de Deus Ele entrou no templo para adorar Deixou seu luto Deixou seu lar Queria saber O pensamento de Davi No momento dessa adoração O coração de Deus se derreteu Davi, o amor de Deus Roube seu luto Roupe o seu luto Hoje aqui nesta madrugada Foi o que escolheu Davi se prostrou Mas com o seu coração Deus curou a sua dor Através da sua adoração Esse adorador Já amanhece adorando Esse adorador Já tem milagre esperando Esse adorador Quando abre sua boca Faz inferno e estrela mexer Esse adorador Não tem momento e nem hora A qualquer momento Ele se arremora Porque sabe que sua Adoração Mó pra nós viver 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 Não importa a situação, adore, 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 adore. Adore, 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 adore Não importa a situação, adore, adore Quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar Aleluia, não importa a situação Esse adorador já amanhece adorando Esse adorador já tem que amanecer Esse adorador já mudará a sua força Mas em pé nos remerecer Esse adorador não tem momento em adorar Qualquer momento ele se aqui agora Porque já é em sua coração Move a mão de Deus Move a mão Move a mão de Deus Adore Isso Adore 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 Tchau, tchau. Aleluia.